Eu salto a todos na paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Eu estava me lembrando aí dos vídeos que eu vi sobre a Marília Mendonça, eu vou contar rapidinho aqui sobre o que eu vi numa visão de Deus há um tempo atrás, música mundana, casa que escuta, pessoas que escutam música mundana, pessoas que estão em uma casa e escutam música mundana, tá? Eu estava do lado de um prédio que era uma casa e esse prédio tinha sido uma igreja, e ali naquele prédio colocaram uma empresa que fazia forma de sapato, certo? Navalha. E aí eu não conseguia dormir de noite às vezes, porque era um barulhão, não era tanto o barulho das máquinas, certo? Mas eu me irritava quando tinha música mundana, aquilo me irritava, as máquinas não tinham problema, mas quando eu botava aquele som muito alto de música mundana, às vezes parava lá as máquinas e botava, me irritava, e eu fui para a oração para ver o que era. Meu Deus! Aí sim, eu vi em cima da casa um demônio, um demônio grande, uns oito metros, de seis a oito metros, em cima daquele prédio. Daí eu comecei a orar, comecei a repreender e disse para minha esposa, eu vi um demônio ali em cima. Cada vez que eles ligam aquele som eu me sinto mal e é um demônio. Então, irmãos, vocês aí que eram fã, eram fã da Maria Mendonça, Marília Mendonça aí, vocês que gostavam dessas músicas aí, abram o olho. Toda pessoa que escuta música e não é louvor, não é hino, vem um demônio. Que tem música que as pessoas invocam demônio, certo? Aí vem aquele demônio atormentar, certo? Então, fique esperto. Não bota música mundana, vai escutar um hino, vai escutar um hino que seja a adoração a Deus, tá? Você vai sentir a graça de Deus, se sentir bem, você vai dormir bem. Mas não bota música mundana, porque desce um demônio na casa dessas pessoas, tá? Todas as pessoas que podem ver, dá discussão, dá briga, dá um monte de coisa, dá horrível coisas, por quê? Porque ali desce um demônio, quando a pessoa está escutando uma música mundana, desce um demônio e começa a agir naquela casa, tá bom? Seria isso aí. Fique na paz, Senhor Jesus, tá bom? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.